Vamos aqui, ó. Lê esse aqui, ó. Re Ri Rei E esse? Rodo Rodo Isso. Aêêêêêêêêê Hum, esse aqui, ó. Há Tô Hum, tô Rô Não, é roda. Isso. Roupa. Então fica roupa. Esse aqui, ó. Esse aqui, filho. Redo. Não, termina com E. Rede. Rede. E esse? Ri. Roupa. Rio. 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 E esse? Ra. Lô. Ralo. Meu coitoso. Dá um beijinho na mamãe. Pra ele ir ali. Dá um beijo. Não, tô. Não, não engrave a nota zoada. Não. A minha mamãe. Essa é a minha mamãe. A minha mamãe. Quem se não vôs a ler? Mamãe. 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 Quem se não vôs a ler? A minha mamãe. Fala assim. Não grava eu não. Primeiro dia. Primeiro dia. Não, terceiro dia. Terceiro dia que o Iurinho... Que eu... Iurinho aprendeu a ler. Que eu aprendi a ler. Tenho seis aninhos. Tenho seis aninhos. Tô com meu papai. Tô com meu papai e a minha mamãe. O meu nome é Iurinho. Iurinho. Dia cinco. Dia cinco. De novembro. De novembro. De dois mil e dezesseis. De dois mil e dezesseis. Aêêêê, socioeoso. Vem logo, Iurinho.